O que eu quero é viver nesse amor Eu vivia uma vida malvida, tinha medo e intriga, mas ele me resgatou pra ver Amor puro, sorriso era sério, eu só sei que o que eu quero é viver nesse amor Conheci ele em tudo que era triste, hoje em mim já não existe a alegria que chegou Vou lhe dizer pra você ficar sabendo, não fique aí sofrendo Vem louvar nosso Senhor, é Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, venha conhecer o amor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, sou morada do Senhor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, venha conhecer o amor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, sou morada do Senhor Eu vivia uma vida malvida, tinha medo e intriga, mas ele me resgatou pra ver Amor puro, sorriso era sério, eu só sei que o que eu quero é viver nesse amor Eu vivia uma vida malvida, tinha medo e intriga, mas ele me resgatou pra ver Amor puro, sorriso era sério, eu só sei que o que eu quero é viver nesse amor Conheci ele, tudo o que era triste, hoje em mim já não existe alegria que chegou Vou lhe dizer pra você ficar sabendo, não fique aí sofrendo Vem louvar nosso Senhor, é Jesus, ele é no Salvador Venha ser sacário vivo, venha conhecer o amor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, sou morada do Senhor É Jesus, ele é no Salvador Venha ser sacário vivo, venha conhecer o amor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, sou morada do Senhor Essa é a louvadeira da Sacário vivo Vitória! Como essa louvadeira vem viver sem direção Joga a mão pro alto e ao pai pede perdão Cada dia de vitória é um degrau que a gente subiu Um amor tão grandioso como esse que nunca se viu A batalha está difícil Mas o pecado eu vou vencer Eu vou vencer, vou vencer, com sua força vai Agora eu vou vencer, eu vou vencer Vigior irmão, abra o teu coração Confia no Senhor, que Ele te dá o seu perdão O Senhor nos chama para evangelizar E assim como Ele fez, devemos ao irmão amar Vigior irmão, abra o seu coração Confia no Senhor, que Ele te dá o seu perdão O Senhor, que Ele te dá o seu perdão O Senhor nos chama para evangelizar Eu vou vencer, eu vou vencer Eu vou vencer, com sua força eu poder Eu vou vencer, vou vencer O pecado eu vou vencer Eu vou vencer, com sua força vai Eu vou vencer, com sua força eu poder Eu vou vencer, com sua força eu poder Eu vou vencer, com sua força eu poder Vitória Vitória A louvadeira santa A louvadeira santa Você aí parado num canto, venha Oi, venha ser o jovem santo E vem compartilhar o amor Que vem de Jesus Que vem de Jesus Você aí parado num canto Oi, venha ser o jovem santo E vem compartilhar o amor Que vem de Jesus Que vem de Jesus Sinto o amor transbordar O amor que tem por si Você deve compartilhar Pois nós somos a imagem Semelhança do Senhor Da Santíssima Trindade O que transborda é o amor Você aí parado num canto Oi, venha ser o jovem santo E vem compartilhar o amor Que vem de Jesus Nosso Salvador Que vem de Jesus Nosso Salvador Você aí parado num canto Oi, venha ser o jovem santo Vem compartilhar o amor Que vem de Jesus Nosso Salvador Que vem de Jesus Nosso Salvador E se vivemos no amor Na caridade e compaixão Vai ser muito mais fácil Ver nosso Deus ali no irmão Ficaremos bem mais longe Do pecado e da dor E talvez vamos render Graças ao nosso Salvador Você aí parado num canto Oi, venha ser o jovem santo Oi, venha ser o jovem santo Vem compartilhar o amor Que vem de Jesus Nosso Salvador Que vem de Jesus Nosso Salvador Você aí parado num canto Venha, venha, venha Oi, venha ser o jovem santo Vem compartilhar o amor Que vem de Jesus Nosso Salvador Nosso Salvador Nosso Salvador Você aí parado num canto Oi, venha ser o jovem santo Vem compartilhar o amor Que vem de Jesus Nosso Salvador Que vem de Jesus Nosso Salvador A louvadeira santa Sacrário vivo A louvadeira santa Vem louvar De amar Vou sorrir Com Deus quero caminhar Em um mundo de pecado De rancor e ilusão Todos juntos lado a lado Coração a coração Onde Deus que nos acolhe Com um espírito de amor Para termos salvação Sofreu com tanta dor Vem louvar Agora não pare não De amar Vivendo na fé de um cristão Vou sorrir A cada manhã que virá Com Deus quero caminhar Vem louvar Agora não pare não De amar Vivendo na fé de um cristão Vou sorrir A cada manhã que virá Com Deus quero caminhar Essa é a banda Sacrário vivo Vem louvar Agraciados pela vida Sem saber agradecer A chuva que cai A noite que vai Saindo a sol nascer Sabemos que um dia Ele ensinou A partilhar o pão Com ele partilhou Acorda meu irmão Pois chegou a hora Louvando a Jesus Errendo os braços E agora vem louvar Agora não pare não De amar Vivendo na fé de um cristão Vou sorrir A cada manhã que virá Com Deus quero caminhar Com Deus quero caminhar Vem louvar Agora não pare não De amar Vivendo na fé de um cristão Vou sorrir A cada manhã que virá Com Deus quero caminhar Com Deus quero caminhar Com Deus quero caminhar Saindo pela madrugada é um da elite, eu vou pra caçada Eu tô preparado, já tô armado, vou te dizer que o bonde tá pesado Tô pegando pra todo lado, onde tem alma perdida Esse é nosso alvo Saindo pela madrugada é um da elite, eu vou pra caçada Eu tô preparado, já tô armado, eu vou te dizer que o bonde tá pesado Tô pegando pra todo lado, onde tem alma perdida Esse é nosso alvo Palavra de Deus, se ela te acerta, o velho homem morreu Palavra de Deus, se ela te acerta, o velho homem morreu Saindo pela madrugada é um da elite, eu vou pra caçada Eu tô preparado, já tô armado, vou te dizer que o bonde tá pesado Tô pegando pra todo lado, onde tem alma perdida Esse é nosso alvo Saindo pela madrugada é um da elite, eu vou pra caçada Eu tô preparado, já tô armado, eu vou te dizer que o bonde tá pesado Tô pegando pra todo lado, onde tem alma perdida Esse é nosso alvo Palavra de Deus, se ela te acerta, o velho homem morreu Palavra de Deus, se ela te acerta, o velho homem morreu Palavra de Deus, se ela te acerta, o velho homem morreu Palavra de Deus, se ela te acerta, o velho homem morreu Tropa de elite de Deus, eu sou guerreiro da paz Tropa de elite de Deus, eu sou guerreiro da paz Tropa de elite de Deus, eu sou guerreiro da paz Tropa de elite de Deus, eu sou guerreiro da paz Música Música Ei, você que é cristão deve saber amar E andar na pegada que Jesus pisou E não ficar só apontando o dedo pra alguém Na hipocrisia a condena de amém Se não fosse pelo sangue de Cristo, irmão Você ainda estaria na escuridão Foi o preço da cruz, irmão, que te salvou Foi o sangue de Cristo que te libertou Toda soberba precede a ruína Então vigi, para que também não caia Toda soberba precede a ruína Então vigi, para que também não caia E deixe o amor te pegar Deixa o amor te pegar Deixe o amor E Jesus Cristo vai brilhar Deixa o amor te pegar Deixa o amor te pegar Deixe o amor E Jesus Cristo vai brilhar e carta viva Sal da terra, somos o mundo, eu sou imagem do Senhor Carta viva, sal da terra, somos o mundo, eu sou imagem do Senhor Ei, você que é cristão deve saber amar E andar na pegada que Jesus pisou E não fica só apontando o dedo pra alguém Na hipocrisia, condenando e amém Se não fosse pelo sangue de Cristo, irmão Você ainda estaria na escuridão Foi o preço da cruz, irmão, que te salvou Foi o sangue de Cristo que te libertou Toda soberba precede a ruína Então finge, para que também não caia Toda soberba precede a ruína Então finge, para que também não caia E deixe o amor te pegar E Jesus Cristo vai brilhar Deixa o amor te pegar, deixa o amor, vai, deixa o amor E Jesus Cristo vai brilhar, deixa o amor te pegar Deixa o amor te pegar, deixa o amor E Jesus Cristo vai brilhar, carta viva E sal da terra, sou luz do mundo Eu sou imagem do Senhor, carta viva Sal da terra, sou luz do mundo Eu sou imagem do Senhor, carta viva E sal da terra, sou luz do mundo Eu sou imagem do Senhor, carta viva Sal da terra, sou luz do mundo Eu sou imagem do Senhor Sacrário vivo! Vai! Deixa o amor te pegar, compadre Uma benção lá do céu, o Senhor vai derramar Abençoa, abençoa, abençoa senhor Abençoa, abençoa, sobe noz o teu amor Abençoa, abençoa, abençoa meu Senhor Abençoa, abençoa sobre nós o teu amor O Cristo Jesus nos ama e sua bênção derramou Abençoa, abençoa, abençoa meu Senhor Abençoa, abençoa sobre nós o teu amor Abençoa, abençoa, abençoa meu Senhor Abençoa, abençoa, sobre nós o teu amor Banda Sacário Vivo Do oculto daquela cruz, nos provou o seu amor Abençoa, 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 meu Senhor Abençoa, abençoa, sobre nós o teu amor Abençoa, 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 meu Senhor Abençoa, abençoa, sobre nós o teu amor E a banda Sacário Vivo canta todo o seu amor Abençoa, 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 meu Senhor Abençoa, abençoa, sobre nós o teu amor Abençoa, abençoa, abençoa meu Senhor Abençoa, abençoa, sobre nós o teu amor O Senhor está comigo para onde eu vou É meu guia, meu amigo, é o meu pastor Minha vida inteiramente está em suas mãos Minha alma, meu caminho e meu coração Vem, Senhor Jesus, transforma minha vida Abençoa, transforma minha vida Abençoa, transforma o meu ser Meu Senhor, tu és a estrela da manhã Que me liberta do pecado e me faz renascer Vem comigo, vem, irmão, vamos seguir Jesus E com garra vamos carregar a nossa cruz Se aceitar Jesus, a vida vai mudar Vem comigo desse espírito comungar Vem, Senhor Jesus, transforma minha vida Amém, transforma minha vida Amém, transforma o meu ser Meu Senhor, tu és a estrela da manhã Que me liberta do pecado e me faz renascer Vem, Senhor Jesus, transforma minha vida Amém, transforma minha vida Amém, transforma o meu ser Meu Senhor, tu és a estrela da manhã Que me liberta do pecado e me faz renascer Alô, alô, juventude Abra o seu coração Jesus Cristo te chama Se entregue, meu irmão Alô, alô, juventude Abra o seu coração Jesus Cristo te chama Se entregue, meu irmão Alô, alô, juventude Abra o seu coração Jesus Cristo te chama Se entregue, meu irmão Alô, alô, juventude Abra o seu coração Jesus Cristo te chama Se entregue, meu irmão Diga não para o maligno Ame o nosso Senhor Maior que nossos pecados É o seu infinito amor Diga não para o maligno, ame o nosso Senhor Maior que nossos pecados é seu infinito amor Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar Vai a Jesus nosso Senhor Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar Alô, alô, juventude, abra o seu coração Jesus Cristo te chama, se entregue meu irmão Alô, alô, juventude, abra o seu coração Jesus Cristo te chama, se entregue meu irmão Alô, alô, juventude, abra o seu coração Jesus Cristo te chama, se entregue meu irmão Alô, alô, juventude, alô no seu coração Jesus Cristo te chama, se entregue, meu irmão As drogas não te levam a nada, o caminho é Jesus Viva pelo sangue e água derramados naquela cruz Drogas não te levam a nada, o caminho é Jesus Viva pelo sangue e água derramados naquela cruz Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vai Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, a Jesus nosso Senhor Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, a louvadeira do Senhor Sacrário vivo, e o que que é isso, hein? Ei, você irmão, tá tão triste porque Jesus é a salvação E quer transformar você, mudar a sua história, contigo caminhar Ele é vitória e é vida eterna Ela dá os seus caminhos, te mostrar a direção E se houver algum tropeço, ele te sende a mão Jesus é humilde, lançou de coração E se entregou na cruz pra te trazer a salvação Jesus, quebra toda corrente Jesus, renova sua mente Jesus, o leão de Judá Ninguém pode apagar o brilho da sua luz Quebra toda corrente Jesus, renova sua mente Jesus, o leão de Judá Ninguém pode apagar o brilho da sua luz Ei, você irmão, tá tão triste porque Jesus é a salvação E quer transformar você, mudar a sua história, contigo caminhar Ele é vitória e é vida eterna É mostrar os seus caminhos, te mostrar a direção E se houver algum tropeço, ele te sende a mão Jesus é humilde, lançou de coração E se entregou na cruz pra te trazer a salvação Jesus, quebra toda corrente Jesus, renova sua mente Jesus, o leão de Judá Ninguém pode apagar o brilho da sua luz Quebra toda corrente Jesus, renova sua mente Jesus, o leão de Judá Ninguém pode apagar o brilho da sua luz Quebra toda corrente É, renova sua mente Jesus, o leão de Judá Ninguém pode apagar o brilho da sua luz Quebra toda a corrente Jesus, renova sua mente Jesus, o leão de Judá Ninguém pode apagar o brilho da sua luz 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 Ei, você, irmão No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia Chamada Nazaré A uma virgem desposada com um homem Que se chamava José da casa de Davi E o nome da virgem era Maria Aquela jovem jamais esperaria uma visita do céu Deus enviou a sua casa o arcanjo Gabriel E o anjo lhe anunciava sobre a vinda do rei Maria então disse a Deus Minha vida entregarei Então o espírito a consagrou como a mãe do rei de amor Se tornaria o sacrário do Senhor Se tornaria o sacrário do Senhor Oh, 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 oh Aquela jovem jamais esperaria uma visita do céu Deus enviou a sua casa ao arcanjo Gabriel E o anjo lhe anunciava sobre a vinda do rei Maria então disse a Deus minha vida entregarei Então o Espírito a consagrou Como a mãe do rei de amor Se tornaria o Sacrário do Senhor Oh, Sacrário do Senhor Oh, Sacrário do Senhor Oh, Sacrário do Senhor Oh, Sacrário do Senhor Manda Sacrário do Senhor Oh, Sacrário do Senhor Oh, Sacrário do Senhor Olha pra mim Eu te chamo Meu coração sangra por ti Te amo Eu te peço chorando Não me negues Não me negues Não fuja de mim Senti Senti tanta dor E uma cruz Descarreguei Eu te perdoei Se é difícil Se é difícil sorrir Meu amor Meu amor Meu amor pode curar Por amor Por amor eu sofri Eu caí Eu levantei Foi difícil só por te vencer Minhas mãos Minhas manchagadas Eu perdoei Eu perdoei Pra saberes que mesmo na cruz Eu te amei Minhas manchagadas Bay A Frença A Por A Guilherme B Minhas cinas Eu peço Legenda Adriana Zanotto